Eis-me aqui Vim receber Mas do Teu olho Pra chama não apagar Estou aqui Senhor, em Tua casa Sou Tua lamparina Teu olho vou estocar Eu quero olho Dá-me mais olho Enche minha vida Teu olho eu vim buscar Eu quero olho Dá-me mais olho Enche minha vida Teu olho vim buscar Eis-me aqui Vim receber Vim receber Mais do Teu olho Pra chama não apagar Estou aqui Senhor, em Tua casa Sou Tua lamparina Teu olho vou estocar Eu quero olho Eu quero olho Enche minha vida Teu olho eu vim buscar Teu olho eu vim buscar Teu olho eu vim buscar Se não me deu Eu quero joins-me É melhor eu vim buscar Se não me encerre Eu quero ir E eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Tuo olho eu vim buscar A CIDADE NO BRASIL